Mens, tá ligado né? Vocês basicamente já viram que faz um tempinho, na verdade, hoje mesmo, em que eu simplesmente ali peguei e virei vários cósmics, tá certo? E eu andei farmando, farmei muito na real, farmei mútuo, como diria meu amigo Nicolas, e assim, eu consegui fazer o que eu achei que talvez pudesse ser impossível, porque acho que próximo de uma update, eu nunca peguei tanto cósmic do mesmo personagem, enfim, basicamente eu tenho atualmente, deixa eu só colocar aqui para os senhores, mas atualmente eu tenho aqui, é, uma, duas, três, quatro, cinco máquinas, nossa João, o que isso significa? Significa que a gente pode colocar a nossa máquina, é, em Ascension 2 mano, eu vou literalmente ignorar tudo, e a gente vai partir ela pro Ascension 2, então eu farmei muito Cosmic Essence, então a gente já vai colocar aqui, ó, ela em primeira, já virou Ascension 1, e mano, aqui não tem rolo não meu parceiro, aqui não tem rolo não, ó, ela já, ela já foi para 120 milhões de dano, ela foi para 120 milhões de dano, ela basicamente, ela, é, ela tipo assim, ela partiu de 78 que estava, para 120 milhões, então agora a gente vai fazer o seguinte, deixa eu vir aqui na segunda máquina, porque naquela ali não adianta, e já vamos selecionar duas dela, selecionar duas dela, para a gente poder fazer o Cosmic 2, mas João, por que você fez Cosmic 2 se você não tem, Ah, eu tenho medalha sim, meu parceiro, a gente tem medalha sim, tá, é, não, não, não tem muitas medalhas, mas a gente tem um pouquinho, eu andei deixando, farmando a FK, né, e agora a gente tem oportunidade aqui, ó, com a máquina, a gente pode pegar aqui, ó, eu tenho 2 mil medalhas, ou 250 medalhas prêmio, então a gente já vai fazer o seguinte, eu vou selecionar as Kicks que eu quero, então, mano, eu quero Black Hole, Celestial e Giant, eu não quero outra além dessa, então a gente já vai começar a roletando aqui, e vamos ver se essas 2 mil medalhas são o suficiente, mano, lembrando, ela tá com 120 milhões de dano, e talvez se eu mudar isso daí, né, mano, a história seja diferente, eu acho que talvez, o que que eu vou acabar fazendo? Eu acho que eu vou deixar aqui, ó, é, eu vou deixar selecionado, tipo, algumas que eu usaria, ó, tipo, eu vou deixar Archmage, Assassino, não vou deixar Tiff, vou deixar Strong 3, vou deixar Sniper, e eu acho que essas que é o que eu deixaria, porque se vir, eu já deixo, tipo, ali no personagem, tá certo, e daí depois eu só vou mudando o rolezinho, né, é, tipo, depois eu só tento pegar uma melhor, por que vocês estão fazendo isso? Porque, rapaziada, tipo, sinceramente, ó, pegou um Strong 3 ali embaixo, porque, tipo, assim, vale a pena eu fazer isso, e já meio que deixar, tipo, pelo menos, se não vir nada, alguma coisa eu já peguei, entendeu? Alguma coisinha a gente já pegou, então, pelo menos o Strong 3 ali, vou, vou, vou deixar, né, e vamos ver o que a gente consegue pegar, ó, só se... Ginius, Ginius a gente não precisa, porque a gente já pegou, e cara, agora, olha, veio um Leprechal, mano, mas eu não selecionei Leprechal, então, F, é, o Leprechal é pra sorte, então, pra gente aqui não ia fazer tanta diferença, não, cara, isso daqui é bem, isso aqui buga um pouco minha cabeça, tá, eu vou ser honesto, mas, é, vamos ver, mas, assim, não, não, não me atrapalha tanto, não, né, vamos dizer assim, é, é muito bom, porque, tipo, pô, roleta três vezes mais rápido do que roletaria normal, né, teleporte, cara, mas, tô, tô vendo que tá, tá, o azar tá, 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 torta, uh, quase ficou no Giant ali, o, 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 tipo, assim, o negócio é que a gente só pode usar no auto-re-roll, mas eu acho que hoje em dia, tipo, ninguém usa o re-roll, até porque o auto-re-roll, ele tem muito mais vantagem, porque, tipo, com o auto-re-roll, ó, veio o Tiff, Tiff eu tinha acessionado, não, porque com o auto-re-roll, é, você, tipo, não perde a, 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 que tu já pegou, então, mano, bem de buenas, é, Strong 3 não vai vir, né, porque a gente sabe que, tipo, no jogo não vem três, três passivas iguais, foi por isso até que eu deixei, pra ver se, tipo, se realmente, né, é, isso daí muda, e ver se, tipo, pode ser que venha, né, então, opa, beliscou o Giant aqui, eu acho que não, não vai vir o Strong 3, mas eu vou deixar ali, porque, tipo, né, a gente não quer de fato o Strong 3, eu só deixei o Strong 3 ali por falta de, de ter outra coisa melhor pra poder colocar, enfim, vamos deixar a roletana aqui, e daí depois a gente vai ver quanto de dano aí, ela vai tá dando. Ran-dan-dan-dan, né, meu parceiro, veio o Giant aqui, isso aqui é muito bom, muito bom mesmo, é, tava precisando, e agora vamos ver quanto de dano ela foi, ela tá com o Strong 3 e Giant, ela tá dando 250 milhões de dano, isso com o dano, isso com a miaui, né, então cara, eu acho que, ah, ela é o meu personagem com o segundo maior damage caraca, isso meu Deus do céu, mano, isso aqui tá criminoso, tá, tá criminoso, bom tem como a gente melhorar ainda, né é óbvio, eu vou tentar pegar aqui agora, o que que eu quero, eu não quero mais nada disso aqui, é, eu quero ou ou celestial ou black holy, né, então vamos lá ver se vem alguma coisa dessas né, porque, pô, se a gente conseguir já é god, ah, mas tem a skin joão, pô, mano, a miaui ali, ela tá bem god, tá, tipo, ela não tá ruim não, ela tá bem interessante, né obviamente com uma skinzinha, mas, pô já dá pra quebrar um galhaço mano, tu já tá file ali, bom, eu só quero ver se eu pego uma passivinha melhor aqui, até porque é, hum, ô, beliscou celestial e black holy aqui embaixo hein, até porque a gente já pegou o giant, tipo, eu gosto muito do giant é bem forte, mas a gente precisa de uma outra aí pra poder complementar, né, e strong 3, tipo, não é a melhor das opções mas, enfim, até porque tem outras melhores, eu não sei se eu mudo, deixo pelo menos um assassin ali, eu vou roletar pelo menos essas daqui desse jeito e daí depois eu coloco, tipo, pelo menos alguma outra coisinha ali pra ser melhor que strong 3, né, porque strong 3, tipo não é uma das melhores, né, tipo, você pode ver que ela até é roxa a coloração dela, tipo, ela não é lendária então ela não é tão forte assim compensa a gente colocar outra aí mas, ó, vai acabar aqui agora ó, só tem dois vai roletar dois? Não, não roleta dois nossa, aí, tipo, agora, tipo, pra poder roletar eu, nossa, pra poder roletar agora eu não consigo mais roletar desse jeito ó, eu vou deixar sniper, eu vou deixar assassin e eu vou deixar archmage tá, e eu vou colocar aqui agora e vamos lá, né e vamos deixar assim vamos ver se fica premium medal o negócio vem mais filézão é, e no final das contas a gente finalizou aqui com a Makima de Archmage, tá ela foi pra 260 milhões ainda tem mais algumas coisinhas que a gente pode fazer mas ela entrou no meu time, né, então hoje em dia o meu personagem mais fraco é o é, mas isso aqui tem uma explicação né, tá, tá, calma aí, tá fraco mas é por, por inadimplência minha, pronto acho que agora, agora tá melhor, né é, o meu mais fraco é o Ichigo aqui, nossa, sério que caiu tanto assim o Takeshi eu ainda tenho que ir atrás da skin dele, né porque cometi vacilo então eu errei e fui moleque vamos selecionar aqui e colocar a espadinha nele pronto, pelo menos agora ele tá um pouco melhor, né acho que se eu colocar o Meow aqui colocar um item na verdade eu vou fazer a troca, né eu vou colocar a espada de ACS no 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 Takeshi e eu vou colocar a Perfect a minha única que é Perfect vou colocar no Gojo pronto e daí assim pelo menos a gente corrige um pouco mais aqui a questão do dano, né é eu basicamente não tô com nenhum personagem repetido, né tem algumas coisas ainda que precisam ser mudadas e vão ser mudadas, tá isso daí é não tem problema de DPS nossa, mano tem cara que já deu 95 bilhões de DPS aqui vamos ver quanto que a gente consegue chegar deixa eu só desativar aqui o Auto Ability, né e vamos ver quanto que a gente consegue chegar aqui ah tá isso é sem dano sem a habilidade, né pô, mas só 5 bilhões vamos esperar todo mundo colocar no Full vamos lá ah, tem o Auto Click, né deixa eu ver isso aqui mudou alguma coisa cara não tá mudando nem nada deixa eu colocar aqui o tá, vou esperar bater 5 ali quando eu ver 5 eu vou usar a habilidade tá, usei ué ué ah tá é porque não tá mostrando não tá mostrando as habilidades mano é por isso pô, tem que lembrar desse detalhe pô, isso é um bugzinho chato, né mano ficou todo mundo flutuando ali ninguém deu dano legal fui feito de idiota e cara aqui a gente vê que ficar com Auto Click aqui não muda em nada, né vamos lá esperar subir um pouco mais o Damage e Prol vai ó 6 7 16 17 18 22 24 25 30 31 32 32 mano ó, a gente não chega dando desses caras aqui nunca, mano os caras estão dando 60 bilhões de Damage como que esses caras fazem isso eu não sei ó aqui tá no 188 183 na real os caras chegou aqui mas mano é vamos ver quanto que tá dando só a Makima deixa eu só vim aqui pra testar aqui que eu acho melhor o problema é que a gente vai ter que ir um pouco pra longe aqui calma aí ou dá pra testar nossa o Tomatão peraí ela só deu um soco cara que 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 ela só deu um soco vai um nossa dois socos e ela arrebenta ele velho vamos ver se aqui pelo menos o o o Batman aguenta ela deixa eu ver acho que é pra cá que fica o aqui ó esse aqui tem 13 bilhões olha ela chegando um nossa o da soco é uma pedrada vamos ver agora usando a habilidade dela meu Deus do céu nossa ela humilhou o morcego humilhou mano tá muito forte esse meu time não tenho o que reclamar ainda faltam algumas coisas serem mudadas mas pelo menos aí a Makima que a gente falou que ia fazer tá feito temos aí né vamos dizer o Cosmic mais forte do jogo no momento só falta agora esperar em lançar skin né ó ó Obrigado.